Eu tenho uma dúzia de problema na cabeça E uma tonelada de contar na minha mão Então se eu quiser deixa eu me sentir patrão Porque ninguém aqui sabe se tem na minha mesa Eu e minha fé quando a vida grita a ação Então se eu quiser deixa eu me sentir patrão Me sentir patrão, deixa eu me sentir patrão O leitor da cica em massa em meio a fumaça Separa minha taça que eu vim pela praça Mutim sem mordaça neguim Minha cacaça é marfim onde passa é estopim Pela raça e por mim Hoje eu trago más notícias Vou girar mais quebradas que a má fama da polícia Vice filho das batalhas Senti-la porque os ratos é que esperam por migalhas E eu tô mais pra gorila Cantei a selva pra sair de um canto dela Onde o perigo vem no gosto Estila salmonella e os tratado como pitbull Não quer ser pred Foi celofane nas telas Hoje a rua quer led sem piada Tipo tede pede breque E nós defrede pro seu sono Um olho nos pokepede Outro no trono Procede Então tamo junto Achei os fala Tô quieto demais Fiz essa pra eles Eu tenho uma dúzia de problema na cabeça E uma tonelada de contar na minha mão Então se eu quiser deixa eu me sentir patrão Me sentir patrão, deixa eu me sentir patrão